Música Oiê, vídeo novo no ar Hoje eu vim aqui gravar um vídeo E eu estou com essa cara de sono Por motivos dele O vídeo é minha rotina da manhã Tava com muita saudade de gravar a rotina da manhã aqui pra vocês Tem bastante tempo na verdade que eu não gravo rotina E eu amo mostrar pra vocês Então vai ser meio que um vlogão assim no meu dia Sabe, da minha manhã pelo menos Na minha manhã até eu sair de casa Por aí, porque depois vira uma loucura Se perde, a metrô, o ônibus, enfim E eu vou pro estágio Então eu vou mostrar pra vocês como funciona mais ou menos a minha rotina aqui E eu tenho seguido assim com uma certa frequência Essa rotina, sabe Tem muito tempo que eu não gravo vídeo de rotina pra vocês Porque minha rotina tem estado super louca, super corrida E na maioria das vezes não dá tempo de eu mostrar Com muitos detalhes Então eu espero que hoje eu consiga mostrar tudo pra vocês Tudo que acontece aí no meu dia a dia Agora são 5h30 da manhã Eu acabei de tomar café, mostrei um pouquinho pra vocês Eu sempre tomo um café assim mais rapidinho Pra poder ir pra academia Então esse é o motivo pra eu estar com essa cara de sono aparecendo aqui pra vocês É porque são 5h da manhã 5h30 E eu normalmente acordo a esse horário quando eu quero ir pra academia Acordo todos os dias? Não, óbvio que não, né? Tem dia que o quê? Minha cama aqui embaixo Onde eu estou nesse momento É muito mais gostoso do que descer pra academia Mas eu juro que eu tô tentando Eu tenho conseguido ir pelo menos assim umas 3 vezes na semana na academia Então eu resolvi gravar esse dia aí Que é bem mais interessante do que eu dormindo até as 6h20 da manhã É isso Vamos tentar Vou mostrar pra vocês a minha rotina Tudo que eu faço aqui E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Então se você gosta de vídeo de rotina Se você gosta desse formato de vídeo aí Vlogão mostrando um pouco do meu dia Deixe seu like aqui pra mim E também se inscreve no canal Porque você sempre acompanha todas as novidades E todos os vídeos que tem por aqui, tá? Então bora lá que eu vou me trocar agora E vamos pra academia Minha cara de louca indo pra academia Ai, 6h da manhã A gente não quer fazer bombeirão Mas eu tô fazendo esses vídeos aí, né? Entendi A Tô tá sentindo Mas eu não deixo eu acabar de explicar Só que não tem ninguém acordado essa hora Aqui No prédio Nenhuma alma Olha Ninguém Ai, a gente pode vir com essa cara de louca Com esse cabelo que eu não penteei E eu tô queimada de sol aqui Acabei de chegar na academia E até que eu tô suada Sempre acho que essa hora da manhã Assim, eu nunca consigo render tanto, sabe? Ou por causa do tempo Porque eu já tô super corrida São 6h50 agora E eu tenho todo o meu skincare pela frente pra fazer Normalmente eu subo assim umas 7 horas Por aí, são agora 7 horas E enfim, tô cansada Agora eu vou tomar um banho Vou fazer meu processo de skincare Vou mostrar aí pra vocês a roupa E a maquiagem que eu vou usar Que normalmente é sempre o que eu uso mesmo E também, se der tempo Eu acho que eu vou comer um pouquinho Senão eu pego um iogurte Vou embora Ou um iogurte, uma banana E como pelo caminho mesmo Essa é a vida Hoje eu vou levar a marmita Então eu vou mostrar pra vocês também A marmita que eu tô levando E é isso, vida real Só vida real por aqui Ó, quando eu falo que eu amo skincare Eu não tô brincando Eu acho que eu tô passando mais produtos de skincare Do que... Produtos de maquiagem Vou mostrar pra vocês direitinho Depois aplicando passo a passo Mas eu tenho basicamente usado Esses cinco produtinhos aqui Que é a minha rotina de skincare Assim, além do sabonete de limpar o rosto, né? E o tônico também Que eu já mostrei pra vocês aqui Algumas vezes usando Vou deixar aqui no crédito pra vocês verem Enfim Eu tenho usado esse serum aqui, ó Da SkinCeuticos Chama Serum 10 E ele é um serum antioxidante Que tem 10% de vitamina C Eu ganhei ele da SkinCeuticos E eu tô amando, sério Deixa a pele, assim, super iluminada, sabe? Ele é nesse formato, assim, de contagotas, sabe? Enfim, tô usando ele E aí depois eu uso esse outro serumzinho aqui Que também é da SkinCeuticos Que é o Blemish Age Defense E ele é mais pra anti-oleosidade Anti-acne E também já tem um anti-envelhecimento aqui, né? Que eu já tenho 21 anos Aquela já... Não, mas o meu propósito mesmo pra ele É por causa do anti-acne e da anti-oleosidade E funciona muito Sério, esse negócio aqui é milagroso Eu tô amando, eu tô usando eles dois Então eu sempre passo esse Espero secar um pouquinho E depois eu venho com esse aqui E aí depois eu venho com esse hidratante aqui Da La Roche-Posay Que é o Toleriane Ele é muito bom Ele não deixa a pele, assim, gosmenta Ao mesmo tempo também Ele não deixa a pele que é oleosa ficar oleosa Ele realmente só dá uma hidratada Não tem cheiro Eu não gosto de hidratante com cheiro Enfim, ele é ótimo Eu tô vendo... Tô percebendo que não se tá focando muita coisa Mas ele... Enfim E aí agora eu tô usando uma coisinha pra olheira também Porque eu tô sentindo que eu tava com muita olheira Eu vou mostrar pra vocês Mas ele tem um tonzinho, assim, meio que dessa cor E ele é da La Roche-Posay também E esse aqui também O meu protetor solar Porque eu até mostrei pra vocês No vídeo de favoritos Que eu tava amando O protetor solar da SkinCeutical Mas já acabou a mostrinha, então Mas enfim Além desses cinco produtinhos A única coisa que eu uso É o tônico e o sabonete Que eu sempre passo lá no banheiro Então já passei E agora eu vou passar esses aqui também Vou passar o serum Tá vendo como a textura dele é bem liquidazinha E ele seca super rápido Esse aqui seca muito, muito rápido Ele tem uma corzinha, assim, um pouquinho amarela Mas nada que interfira na pele, tá vendo? Minha pele não ficou amarelada nem nada E aí eu sempre espero ele secar, assim, em dois minutinhos E venho com Blamish Age Defense Também desse SkinCeutical Eu amo, amo, amo esse produto Assim, muito, 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 muito Ele é muito bom Ele é pra pele mista, oleosa E realmente eu sinto que ele ajuda a secar, sabe? Só que ele já é assim, ó Bem mais branquinho Ele tem uma consistência um pouquinho mais Um pouquinho mais firme Do que o serum de vitamina C, sabe? E o vitamina C eu aplico só agora de manhã E esse aqui, dependendo Se eu não estiver muito cansada Eu aplico à noite também Porque também pode aplicar Mas eu sinto que só aplicando ele de manhã Já faz uma super diferença, sabe? Esses serums, assim Deixam o rosto com um aspecto muito iluminado Muito bonito Então, sério Eu não despenso Eu amo fazer esses meus passos aqui De skincare de manhã É tipo o meu momento Eu acho que esse produtinho aqui Já dá um efeito, assim, imediato, sabe? Olha a diferença das minhas olheiras E o que não pode faltar na minha rotina De skincare, assim, da vida de nenhum dia Viajando, não viajando Em casa, saindo Protetor solar Eu uso todos os dias Por isso que eu tenho essa cara branca, pálida Mas no futuro eu vou agradecer Por ter essa cara branca, pálida Vou correr agora pra fazer a maquiagem Mas tenho deixado toda a minha maquiagem, assim Numa necessaire Porque tá sendo muito mais rápido Do que ficar pegando as coisas, assim, sabe? Então, toda a maquiagem que eu uso Tá aqui dentro Vou mostrar pra vocês algumas coisas Mas depois, se vocês quiserem Eu posso gravar um vídeo Mostrando o que tem na minha necessaire Na minha maquiagem Do dia a dia Mas basicamente É uma coisa super, super, super simples Tchau, tchau Tchau, tchau Já devidamente com o cabelo penteado Agora eu vou comer um ovo antes de sair Vai dar tempo, tá dando tempo Vai dar tempo de fazer tudo Porque como eu malhei, eu sempre gosto de comer uma proteínazinha e tal E também vou preparar minha marmita pra levar Então é isso, vamos Ó, como fica natural a make que eu tava falando pra vocês Que eu tô usando, tô usando muito essa make Depois se vocês quiserem eu posso gravar aqui mais um passo a passo Direitinho, sabe Mostrando direitinho pra vocês Bora lá, porque eu estou com tempo Mas daqui a pouco eu vou ficar atrasada Ó, tô montando aqui minha marmitinha Tô levando um macarrão a bolognese aqui Fit, né, só que não E aí aqui eu botei uma banana Que aí normalmente eu como assim a tarde e tal Um pouquinho antes de ir pra faculdade e sair de lá E aí eu também levo uma aguinha na minha bolsa Tentando beber um pouquinho mais de água por dia E é isso, estou indo Estou quase atrasada, quase perdendo o ônibus E é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Gostaram de acompanhar aí a minha correria na rotina da manhã Uma rotina meio corrida, meio atordoada Mas com muitas coisas que dá tempo pra gente fazer Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Então não esquece de deixar o seu like pra mim E curtir E curtir e deixar o like é a mesma coisa Não é mesmo, Helena? Não sei se tá o que, com pressa correndo falando besteira E não esquece também de se inscrever aqui no canal Pra você sempre acompanhar todas as novidades que tem por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até lá